E agora a gente fala sobre educação. O levantamento mostra que o número de matriculados no EJA, que é a educação de jovens e adultos, aumentou 60% no estado de São Paulo. São homens e mulheres que mostram que nunca é tarde para se dedicar aos estudos, seja no ensino básico ou no superior. Entre os rostos mais novos, surge aquele mais experiente. O dono desse cabelo branco é seu Vicente, 80 anos de idade, aposentado e, acredite, estudante. Me sinto realizado, vamos assim dizer, conseguindo novas amizades. Isso para mim é muito importante, preenche esse vazio, esse vazio de tempo onde não se faz nada. Ele faz o curso de geografia à distância. Se dedica bastante em casa, mas vem sempre à sala de aula para tirar dúvidas ou em dias de prova. É mais uma pessoa que vai dar exemplo para os outros, né? Porque a gente tem, alguns alunos têm muita dificuldade e ficam reclamando das coisas. E tem uma pessoa com essa idade que chega até a gente, a gente tem que dar uma assistência maior para ele e para servir de exemplo para os outros. Para os colegas de classe, seu Vicente ensina muito mais do que aprende. Os jovens não querem saber. De estudo, abandonar ele com essa idade é uma lição para nós mesmo. Cada vez mais pessoas acima dos 60 anos estão trocando aquela tranquilidade da aposentadoria pela rotina na escola. E esse público está dentro das estimativas da Secretaria Estadual de Educação, que mostram que de 2011 para cá, houve crescimento de quase 60% no número de alunos matriculados nos Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos. Aos 72 anos de idade, Dona Marina vive a felicidade de poder escrever o próprio nome. É que anos atrás ela não teve a chance de aprender a fazer isso. Fui criada no sítio, trabalhando desde pequena. E eu sempre tinha muita vontade, mas não tive oportunidade. Então agora surgiu essa oportunidade e eu encarei. E quero ver se eu termino o colegial e ainda vou fazer faculdade. Fazer faculdade do quê? Prova de... quero me formar para professora. A senhora quer ensinar os outros. Quero ensinar os outros. No CEJA de Penápolis, a Dona Marina tem aulas individuais das disciplinas do ensino fundamental. Igual a ela, cerca de 700 alunos adultos estão em busca de conhecimento. Elas podem fazer o seu horário, então elas podem fazer o seu serviço doméstico e depois procurar o CEJA para ser atendida pelos professores que estão aqui de plantão. Então essa especificidade do CEJA, de atendimento individualizado e horário flexível, também ajuda as pessoas a procurarem a conclusão de seus estudos na educação básica. E mesmo tendo 80 ou 70 e poucos anos, para compensar o passado, o seu Vicente e a Dona Marina decidiram apostar no presente, mostrando para nós que sempre há futuro quando os sonhos não deixam de existir. É uma luz, que você, às vezes, está no escuro e o estudo faz você clarear a sua mente, sabe? Você coisas que você não entendia, entendia de maneira diferente, então agora entende certo. Conhecimento, saúde e dinheiro nunca são demais.